Na sua infinita sabedoria, o Senhor Jesus deu o seguinte conselho. Ele disse, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, de trevas. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Quando ele deu o conselho da necessidade, da importância, do valor, de termos bons olhos com as pessoas ao nosso redor. O erro que muitos cometem é pensar que este conselho é sobre relevar os erros dos outros. Ou seja, a pessoa errou comigo, ela teve uma atitude ruim, eu vou ter bons olhos, vou relevar. Eu vou deixar passar, não é? E dar o benefício da dúvida. De repente aquela pessoa não pretendeu fazer aquilo. E assim facilitar os relacionamentos, evitar conflitos. Não há dúvida que quando nós fazemos o que Jesus orientou, temos bons olhos com as pessoas, isso facilita muito os relacionamentos, isso evita conflitos, às vezes desnecessários. Mas o principal motivo não foi por isso. Jesus não estava dando aqui uma dica para ter relacionamentos mais leves com as pessoas. Ele estava dando uma dica sobre mantermos um relacionamento mais leve com nós mesmos. Sobre garantir a nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Sim, porque quando ele falou que quando os nossos olhos são maus, o nosso corpo se enche de escuridão, Então ele estava falando do corpo físico, ou seja, falando de como isso pode afetar a nossa saúde. E também estava falando sobre energia que habita no nosso corpo. Pois quando ele falou de escuridão ou de trevas, escuridão é falta de luz, é ausência de luz. Ou seja, ausência de energia. Luz é energia. Luz é vida. Luz é força. Luz foi a primeira coisa que Deus criou em toda a criação. Então quando os maus olhos são praticados com as pessoas, o nosso corpo imediatamente sofre um grande escape de luz. E então ficamos nas trevas. Quando você fica nas trevas, vamos dizer assim na linguagem da medicina, a sua imunidade baixa. Quando a imunidade do corpo está baixa, a pessoa está suscetível a qualquer gripe, qualquer viruzinho, etc. Então ela pode, às vezes, por uma doença boba, até morrer. Então, Jesus estava falando que é para a nossa proteção, principalmente para o nosso bem-estar físico e também espiritual, digamos, energético, que nós pratiquemos os bons olhos para com as pessoas. Se você não pratica os bons olhos, então você se torna uma pessoa doente, se não fisicamente, doente emocionalmente, com raivas, com mágoas, com maus sentimentos. Você começa a enxergar o mal de todo mundo, ou se é uma pessoa específica com quem você tem maus olhos, você passa a enxergar tudo o que ela faz debaixo de uma lente negativa. Então, às vezes, ela não está fazendo nada errado e você vê o erro nela, porque você já está com o seu olhar manchado. E também, daquela pessoa, você pode transferir para outras. Isso tem o poder de contágio, de se alastrar. Você começa a achar que todo mundo está contra você, que ninguém gosta de você, que as pessoas são más, que o mundo é horrível e assim por diante. Então, a coisa vai crescendo como um câncer dentro de você. E o curioso é que isso tudo acontece na sua cabeça. Você pode, por fora, estar sorrindo. Por fora, você pode estar sendo simpático, simpática, conversando bem até com a pessoa com quem você tem maus olhos. Mas, dentro de você, há uma escuridão tremenda. Você está mal, você está com raiva, você está torcendo para algo ruim acontecer com aquela pessoa. Você está com inveja. Você não tem clima para ficar perto daquela pessoa, então você se isola. Às vezes, isso derrama pela boca e, com palavras negativas, Você tece comentários ruins e críticas sobre aquela pessoa para alguém que está próximo a você. Marido, esposa, filho, colega. E assim você vai contaminando. Essas trevas vão passando para outras pessoas. E se você já conviveu com alguém assim, você sabe. Quando a pessoa está mal, ela costuma derramar esse veneno que está dentro dela pela boca. E vai falando, vai contaminando, sujando a mente dos outros. Quer dizer, ela não fica mal sozinha. Ela vai contaminando outros. Então, o conselho do Senhor Jesus é muito sábio, como todos eles. Muito inteligente. Que se eu quero ter saúde, se eu quero ter energia, ter força, se eu quero viver leve comigo mesmo, se eu quero ter paz, Então, eu preciso, por minha causa, não pela causa das pessoas, mas por minha causa, principalmente, Eu preciso aprender a ter e praticar os bons olhos. Bons olhos significa que eu tenho que olhar e pensar o melhor das pessoas. Eu tenho que pensar o melhor delas. Não é fácil. Não é sempre fácil. Não é sempre fácil, especialmente quando você vive em um relacionamento estressado. Não é fácil. Mas não é impossível. Jesus nunca daria um conselho impossível. Então, o fato de ser difícil não quer dizer que é impossível e nem praticável. É praticável. Porque é uma decisão. Então, não é uma coisa que você precisa, digamos, levantar uma tonelada acima dos seus ombros, acima da sua cabeça. Não é. Não é uma coisa que você precisa entender de álgebra e trigonometria para você resolver esse problema. Não. Não é algo que está lá no Japão, na China, que você precisa viajar uma grande distância para encontrar a solução. Não. É algo que está dentro de você. É uma virada de chave. É uma decisão apenas. Uma decisão que você está completamente apto a tomar. Uma decisão de olhar para a pessoa e, quando vier um mau pensamento a respeito dela, você rebater aquele mau pensamento e dizer, não, não vou pensar mal dessa pessoa. Pelo contrário, vou fazer o que Jesus ensinou. Vou orar por ela. Vou orar por ela. Isso é uma boa ferramenta para você, ao invés de ter maus olhos, usar. Orar pela pessoa. Ore por ela. Lembra que Jesus ensinou a orar, nos ensinou a orar pelos nossos inimigos? Se você acha que é uma pessoa, sei lá, talvez não inimiga, mas uma pessoa que você não gosta. Vamos colocar nessa categoria, uma categoria abrangente, pessoas que não são amigas. Se você pensar do inimigo, como alguém que não é teu amigo. Então, aquela pessoa não é tua amiga. Você não considera amiga. Você considera uma pessoa chata, uma pessoa pedante, uma pessoa que é irritante. Enfim, você considera tudo isso. Jesus mandou orar por essas pessoas. Então, você pode orar por elas. Jesus mandou abençoar quem nos amaldiçoa. Então, vamos orar. Você pode orar. E ainda que a sua oração, inicialmente, seja um pouco resistente, seja um pouco assim, meio fake, sabe? Meio falsa. Mas ore. Obedeça. Ore por ela. Oh, meu Deus. Eu não quero ter maus olhos com essa pessoa. Eu oro por ela. De repente, o que ela falou. Ela estava num mau dia. De repente, ela estava irritada. Eu não sei nem por que ela fez isso. Mas que o Senhor a abençoe. Tenha misericórdia dela e tenha misericórdia de mim também. Eu não quero ter nada no coração. Então, isso é uma coisa que você pode fazer por essa pessoa. E outra coisa é você fazer o contrário. Em vez de você evitar. Em vez de você isolar. Em vez de você falar mal. Sabe? Ficar com raiva. Se aproxime daquela pessoa. Se necessário for. Tenha uma conversa franca. Se é algo que está no seu estômago. Ruminando. E aquela coisa não sai. Sabe? Como a gente precisa, para passar bem, depois de ingerir uma comida contaminada. A gente tem que colocar aquilo para fora. Tem que vomitar. Às vezes você vai ter que chamar aquela pessoa. Talvez chamar uma testemunha. Alguém. Um amigo em comum de vocês. Sentar junto. E falar assim. Olha, eu quero falar que eu estou me sentindo mal com respeito a isso, isso e aquilo que aconteceu. O que você falou. O que aconteceu. Entre nós. Tire aquilo do seu coração. Fale e peça perdão. E bola para frente. Como adultos. Uma conversa de cinco minutos, dois minutos. Sobre esse assunto. Pode economizar uma vida. De sofrimento. De dor. De visitas ao médico. De remédios fortes. Noites mal dormidas. Pense. É um preço muito pequeno para pagar pela sua paz. Faça isso. Tome a iniciativa. Porque quando você fizer isso, você está praticando o seu cristianismo. Não adianta ir à igreja. Sabe. Adorar a Deus. Levanta a mão para o céu. Adora a Deus. Põe lá um louvor. Canta um louvor que é uma maravilha. Palavras bonitas. Aí você sai dali e você tem maus olhos. Às vezes maus olhos com alguém dentro da igreja. O que você acha que Deus está achando de tudo isso? Você acha que Deus está gostando desse teatro? Pense. Vamos ter bons olhos. Vamos cuidar melhor da nossa saúde física, mental e espiritual. Praticando os bons olhos com todas as pessoas. Conselho do Senhor Jesus. Não tem como dar errado. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. E aí Obrigado.